Preste muita atenção nesse vídeo, uma das minhas alunas do método SPO conseguiu fazer com que o seu cliente voltasse a andar É isso mesmo que você ouviu, o cliente que ela atendia não andava e com a massagem da reflexo ele voltou a andar Olha só que incrível! Na quarta massagem eu falei, eu vou pegar um pouquinho mais a massagem, vou fazer mais vezes na semana Comecei a fazer duas vezes na semana, porque eu fazia uma vez só E na quarta sessão que eu fiz dele, na quinta sessão, eu tive uma surpresa muito grande Porque eu fui na casa dele, antes de eu ir para o meu trabalho, no meu trabalho atual Ele estava na cozinha tomando café, andando Ele estava com cadeira de roda, aquela cadeira para tomar banho E a gente ia buscar uma cama, uma maca, porque a gente achou que ele não ia levantar mais Depois que eu fiz a massagem nele, foi um dia depois, né? Eu fiz a massagem nele na quarta-feira, à noite E falei, o que eu posso fazer é aliviar Não levantava, estava bem, abatia Sabe aquela pessoa que vai ficar acamada mesmo? Fiquei com muita pena, né? Eu falei, mas eu não posso fazer mais do que isso Na quinta-feira, passei lá para ver como ele estava Ele veio todo andando, falando assim, ó Estou conseguindo andar O professor, ele chegou a sonhar que ele estava andando Levantou de madrugada e falou Eu sonhei que eu estava andando e eu vou andar E está andando até hoje Roda! Eu acredito que você quer muito mais do que simples dicas E que você quer um método completo SPO Então, para você adquirir o método completo SPO É só você digitar aqui abaixo Método SPO Então digite agora Método SPO Que eu estou te esperando Vem! Método SPO Método 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 Obrigado.